O público mostra que das 23 internações involuntárias feitas pela Prefeitura na Cracolândia, apenas 3 são de dependentes químicos. Repórter João Vitor Rocha traz as informações, porque esse número, pelo menos teoricamente, em relação aos dependentes, número baixo, João. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui na Jovem Pan e no Jornal da Manhã. Então, Tiago, segundo o Ministério Público que realiza essa investigação, esse inquérito, desde a semana passada, a grande maioria dessas internações involuntárias são de pessoas que tiveram algum problema psicológico, que sofrem de esquizofrenia ou tem algum traço de agressividade, algum antigo caso de agressividade no seu histórico. E por conta disso, foram internadas involuntariamente só 3 são dependentes químicos. Segundo o Ministério Público, ele não foi informado, não foi notificado pelo Hospital Municipal da Bela Vista, aqui do centro de São Paulo, por conta dessas internações. E pela lei, o Ministério Público precisa ser notificado em até 72 horas, tanto da entrada quanto da saída, por conta dessas internações involuntárias que acontecem desde abril até agora, o mês de junho. O Ministério Público também informou que vai ouvir o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Luiz Carlos Amarco, e também o diretor do Hospital Municipal Bela Vista para entender o porquê dessa falta de notificação e o porquê dessas internações involuntárias que não são por conta do uso de droga, da dependência química. Já que na semana passada, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, havia confirmado que todas as internações involuntárias, todas essas 23 que haviam sido realizadas aqui na cidade, eram de dependentes químicos e de pessoas ligadas com a Cracolândia. Já nessa investigação do Ministério Público aqui do Estado, foi observado que não é verdade essa informação que o prefeito passou e que nem são todas as pessoas vindas da Cracolândia. Também são de hospitais aqui pela cidade de São Paulo, vindas do Butantã, por exemplo. Então, é uma investigação que o Ministério Público vai dar continuidade ao longo dos próximos dias sobre esse tema tão polêmico, Tiago Adriana, que são essas internações involuntárias. Eu volto com vocês. É, precisa saber realmente o que está acontecendo e por que esses números baixos. João Vitor Rocha com as informações de São Paulo. Até mais tarde.